O que vamos fazer neste vídeo é falar um pouco sobre igualdade de polinômios, que no fundo corresponde a verificar se uma expressão polinomial é igual a outra expressão. Então, são capazes de estar familiarizados com x² mais 2x mais 1. Vimos polinômios assim várias vezes. Esta é uma expressão quadrática e são capazes de reconhecer que isto é igual a x mais 1 ao quadrado. Em que, para qualquer valor de x, x² mais 2x mais 1 é a mesma coisa que adicionar 1 a x e, em seguida, fazer o quadrado. E vimos isso quando aprendemos a multiplicar binômios. Aprendemos a fazer o quadrado de binômios, mas agora vamos fazer isso com expressões um pouco mais complicadas. Coisas que não são apenas expressões quadráticas simples ou que não são assim tão óbvias como esta. E, para provar se a igualdade é ou não verdadeira, vamos fazer alguma manipulação algébrica. Por exemplo, m³ menos 1. Será que é igual a m menos 1 vezes 1 mais m mais m²? Façam pausa no vídeo e verifiquem se há igualdade ou não. Muito bem. Agora vamos fazer juntos. Então, de que forma é que eu faria isto? Aplicaria a propriedade distributiva, ou seja, multiplicava todos os termos. De modo que, então, isto vai ser igual a... Primeiro multiplicamos este termo por todos estes termos nesta segunda expressão. m vezes 1 é m. m vezes m é m². E, por fim, m vezes m² é m³. E agora aplicamos a propriedade distributiva ao menos 1. Multiplicamos menos 1 por todos os termos da segunda expressão. Então, menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 vezes m é menos m. E menos 1 vezes m² é menos m². E agora vamos ver se conseguimos simplificar o que temos aqui. Temos m e menos m, que são simétricos e, como tal, cancelam-se. Temos m² e menos m², que também são simétricos, logo, também se cancelam. E assim ficamos apenas com m³ menos 1. Agora, claramente, m³ menos 1 é igual a m³ menos 1. Então, para qualquer valor de m, estas expressões são idênticas. Assim sendo, estamos perante uma igualdade de polinómios. Vamos fazer um outro exemplo. Imaginemos agora n mais 3² mais 2n é igual a 8n mais 13. Será que é uma igualdade de polinómios? Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem descobrir. Muito bem, agora vamos fazer juntos. Vamos tentar simplificar. Talvez a coisa mais fácil de fazer em primeiro lugar, apesar de haver múltiplas maneiras de o fazer, mas posso olhar para estes termos em n. Temos 2n aqui e 8n aqui. Posso tentar eliminar este 2n aqui do lado esquerdo. Então, para tal, basta subtrair 2n a ambos os lados da equação. No lado esquerdo, fico com n mais 3². E no lado direito, vamos obter 6n, que é 8n menos 2n, mais 13. Agora, a que é que é igual a n mais 3²? Bem, isto vai ser n² mais 2 vezes 3 vezes n, ou seja, mais 6n, mais 3², que é 9. E se o que eu fiz não vos é familiar, encorajo-vos a ver os vídeos acerca do quadrado de binómios. Agora, será que isto vai ser igual a 6n mais 13? Bem, parece que isto não vai dar a nenhuma igualdade, mas vamos manter a simplificação em mente. Então, vamos ver. Podemos subtrair 6n a ambos os lados. E o que é que se obtém? Bem, no lado esquerdo, vamos ficar com n² mais 9. E no lado direito, temos 13. Agora, existem valores de n que façam esta igualdade não ser verdadeira? Bem, sim, de certeza. É possível descobrir imensos valores de n que fazem esta igualdade ser falsa. Se n for 0, isto não é verdadeiro. Se n for 1, isto não é verdadeiro. Se n for 2, é realmente verdadeiro. Mas se n for 3, já não é verdadeiro. E se n for 4, também não, 5, etc. Na realidade, para a maioria dos valores de n, esta igualdade não é verdadeira. Portanto, para isto ser uma igualdade polinomial, a igualdade tem que ser verdadeira para todos os valores. Portanto, aqui não estamos perante uma igualdade de polinómios. E acabamos.